Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo compartilhando com vocês tudo sobre a nossa casa, porque no vídeo de hoje vai ser uma atualização do que vamos fazer agora pela frente aqui na casa. Também quero mostrar pra vocês o que já chegou de material, então, pra estar fazendo a nossa cozinha, vou mostrar pra vocês, lembrando, tá, que tudo isso que vai ser feito aqui em casa, quem vai fazer vai ser o Adriano. Então, como ele entende, vai ser ele quem vai fazer isso. Bom, hoje vou mostrar pra vocês que logo, logo vai ser dado início lá no muro que eu mostrei no último vídeo, que tinha ainda que fazer. Então, aquele muro, o Adriano já tá preparando pra fazer ele, e aí depois que terminar o muro, entra então pra etapa da cozinha, que vai ser fazer a parte do porcelanato, ali da pedra, que a gente não tem ainda. Bom, gente, vim aqui fora agora pra mostrar pra vocês, e vocês já conhecem esse ladinho aqui da casa, e eu vim mostrar o fero que o Adriano dobrou, já tá aqui nessa lateral, todo esse fero, tem fero no chão ainda que ele vai utilizar, e tem aqui em cima, ó, em cima do muro. Então, ele deixou aqui nesse espaço, esse fero que vocês estão vendo aqui do lado do muro, foi dobrado depois do serviço, o Adriano vinha pra casa, e aí depois de um horário, ele dobrava esse fero pra trabalhar lá no muro. Vou lá mostrar o muro pra vocês novamente. Agora, de frente aqui, pro local onde falta o muro, pra vocês terem uma noção, essas pedras foi o que o Adriano já tinha deixado aqui, na época que tava sendo feito o muro, então ele já deixou o material aqui, pra não precisar agora deslocar a pedra pra esse lado. E o muro, gente, é aqui, ó. Vocês veem que tem uma parte dele pronto, e aqui falta. Então, esse pedaço vai ser feito. Bom, já estou aqui na cozinha pra mostrar pra vocês que já compramos e escolhemos o porcelanato. A nossa cozinha, ela não vai ser do material pedra, né, mármore, essas coisas, por conta mesmo até do orçamento. Saiu muito alto. Pra vocês terem uma noção, o orçamento que deu aqui pra nossa casa foi na faixa etária de 8 mil reais. Então, é muita pedra. E nós resolvemos fazer aquela pesquisa de mercado, procurar outras opções, o que nós poderíamos estar fazendo pra trazer a mesma qualidade, porque querendo ou não, tem materiais que atendem super bem uma cozinha. E chegamos no porcelanato. Escolhemos a cor. Foi bem difícil de escolher, porque a gente tava em dúvida, mas a gente escolheu uma cor muito bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Já chegou uma parte das caixas, e espero que vocês também gostem da cor que a gente escolheu. Vou explicar e mostrar um pouquinho aqui da minha cozinha, e aí vocês vão conseguir entender. Essa cozinha, então, como eu mostrei, foi orçado pra 8 mil reais pra fazer a pedra dela. Começando aqui nessa bancada que vocês estão vendo na minha frente. Ela é aquele modelo que vai ser um lado mais alto que o outro, então vai ser dois tampos com níveis, né, um degrau. Pra vocês terem uma noção, um degrau. E aqui toda essa lateral também desce pedra. Seria, né? E aqui também subiria na parede, ali onde seria a coifa. E toda a parte da parede aqui também fecharia com pedra. Lembrando, tem também no orçamento a parte do rodapé, toda com pedra. Então, todos esses lugares que vocês estão vendo o pezinho, teria o rodapé em pedra. E aqui na lateral também, onde tem a minha cristaleira. Então, gente, todo esse espaço que eu mostrei pra vocês, ali da minha cozinha, chegou nesse valor de 8 mil reais pra colocar a pedra preta São Gabriel, se eu não me engano. Foi a pedra que a gente escolheu. Porque dependendo da cor da pedra, também altera o valor. E essa mesma pedra é a que a gente usou na cozinha da nossa garagem. Então, a gente tinha gostado da cor e a gente fez o orçamento na mesma. Até então, nós tínhamos uma ideia de colocar a pedra preta aqui pra esse espaço. Mas, como ficou um valor alto, hoje não é uma prioridade gastar esse valor numa cozinha com pedra. Claro que fica lindo também. Mas, como a gente tem aquela outra cozinha, então a gente foi deixando de lado. E aí foi que a gente foi pesquisando e surgiu o porcelanato. O porcelanato escolhido pra nossa cozinha vai ser esse da marca Dami. Ele é um porcelanato esmaltado polido de 61 por 1,20. E aqui está o porcelanato escolhido pra nossa cozinha. A gente escolheu na cor clara. Sim, mudamos de ideia. Iremos ter escolhido uma preta. Mas, eu pensei, por que não fazer uma cozinha bem diferente, já que vai ser aqui da parte interna da casa, né? Então, escolhemos essa. E como vocês podem ver, não é um branco 100%. Porque comparado com as aberturas aqui de casa, ele é mais pro off-white, eu diria. E ele tem esses veios em cada peça. São três peças por caixa. E cada peça tem um veio diferente. Mas, assim, gente, esse aqui é o porcelanato. E também foi comprado pra fazer a cozinha um corta-piso. E foi comprado o corta-piso porque o Adriano, ele já tinha um, só que ele era menor. Então, pra trabalhar com peça de 1,20, acabava que não era tão eficiente. Então, ele precisou comprar um corta-piso maior. Ele é maior que eu, ele tem um e alguma coisa de altura. Quase dois metros. Vou mostrar pra vocês, lá no galpão agora, o corta-piso, pra vocês verem que tem todo um investimento por trás. Mas que, mesmo assim, com o investimento de material e peças, né, pra fazer a cozinha, vai sair, no final das contas, muito mais em conta. Lembrando, não vai ter a mão de obra calculada, né? Quem vai fazer vai ser o Adriano. E, por isso, todo esse investimento em materiais pra tá trabalhando com porcelanato. Eu saí lá de dentro de casa agora pra mostrar pra vocês aqui o corta-pisos, que fica nesse galpão. Inclusive, esse galpão apareceu no último vídeo. Eu falei que aqui ficava as ferramentas, né? O corta-pisos tá aqui dentro também. E, inclusive, gente, olha o tamanho dele. Ele tá aqui bem do ladinho da minha moto. O corta-pisos, gente, é tão grande que tem até rodinha pra tá locomovendo ele, porque ele é muito pesado. E, com ele, tu consegue trabalhar peças maiores que um e vinte também. Gente, agora eu vou abrir junto com vocês essa caixa bem grande aqui do meu lado, que já chegou a nossa cuba. É a cuba que vai fazer parte ali da pia, dessa cozinha interna. Eu tô muito ansiosa, porque ela é bem diferente. Eu não abri ainda pra mostrar. Resolvi abrir junto com vocês, pra vocês verem a minha reação e se é aquilo o que a gente esperava. Lembrando que foi comprado pelo Mercado Livre. Vou mostrar com todos os detalhes cada item da cuba. Então, gente, aqui tá a minha cuba da cozinha. Ela é diferente da cozinha da garagem, porque eu queria uma cuba bem grande e que fosse com um espaçamento interno diferente. Vou tirar do plástico pra vocês verem também o material que a gente escolheu, que é diferente. E o mais legal, que eu já vi aqui, ó, ela vem em uma cestinha. Vou tirar tudo aqui da embalagem, pra ser melhor pra mostrar pra vocês. E já adianto que ela é da marca Tubrax, que é a mesma marca que a gente escolheu o nosso vaso lá do banheiro. Aqui está, então, os itens da minha cuba, todos sobre a mesa. Vou mostrar direitinho pra vocês o que acompanha esse modelo. Já adianto que essa cuba aqui, ela tem 43 centímetros por 62 de largura. Então, ela é bem maior do que aquela que nós tínhamos. E a parte interna de profundidade tem 36, tá, gente? Só aqui, até aqui, tem 32. Aí que é menorzinho, né, por conta dessa proporção aqui. Mas ela é muito grande. A gente escolheu nesse material aqui, que vocês veem, que não dá pra ver o riscado. Porque quando a gente escolheu a nossa outra cuba, lá da garagem, a gente escolheu no material polido, acho que é. Então, ele é brilhoso e riscou. Então, dá pra ver onde riscou com faca, essas coisas. Essa daqui eu tava olhando. Eu até me assustei quando eu vi aqui uns risquinhos. Mas aqui eu esfreguei com o dedo e aí saiu, sabe? Então, não é riscado. É dela mesma, ó. Ficou com as marcas ali onde eu passei a mão. Então, eu gostei bastante. Vou ver ainda qual a profundidade que cabe aqui dentro, que eu não medi. Acabei de medir agora a profundidade dela. A altura dela que ela tem dá 20 centímetros, tá? Mas a parte interna tá contando ali 18 centímetros e meio de profundidade. Porque ela tem essa elevação aqui que vocês veem. Então, seria um degrau ali, acaba descontando. Mas eu achei ela muito profunda, assim, bem grande. Amei por ser espaçosa. Bom, seguindo aqui no lado os outros itens que acompanha essa cuba. Eu adorei, quando eu vi no anúncio, a ideia desse cestinho aqui pra colocar em cima. E ele tem as borachinhas de silicone, que eu adorei também. E assim, por que eu escolhi esse modelo com esse cestinho? Lá na minha outra cozinha eu não tenho escorredor de louça. Então, às vezes, a pedra fica com marca de água. Porque às vezes eu coloco ali a louça que eu tô lavando, vou secar mais depois, fica com marca de água se fica parado. Então, sempre tem que secar a louça logo que lava. Aqui eu posso deixar aqui em cima. Então, claro que eu não deixo sempre um monte de louça em cima da pedra, né? Só que às vezes tu vai lavar só uma xícara, um pratinho, já sabe, se tu quer secar depois, não dá. Tem que secar logo. Aqui eu vou poder deixar aqui em cima. Então, pra mim e pro Adriano, assim, pra pouca louça vai ser ótimo esse escorredorzinho. Também vai ser muito bom pra colocar fruta, legumes. Se eu quiser lavar alguma coisa, eu posso colocar aqui em cima. Então, eu achei ótimo e muito prático. Outro item que acompanha essa cuba é a parte do dispenser. Ele vai ser acoplado diretamente na cuba. Eu escolhi porque eu quero deixar a minha pia com menos itens possíveis em cima. Então, aqui eu só vou abastecer esse refil, né? Esse dispenser aqui. E vou conseguir utilizar com essa parte aqui, né? Que vai ficar em cima exposto. Achei muito bonito. Ele é bem pesado, mais do que eu imaginava. E veio embaladinho, então, nesse saquinho aqui pra proteger. Outro detalhe. Olha o tamanho do ralo dessa pia. Eu achei bem grande, maior do que aquele modelo que eu tenho lá na minha cozinha da garagem. E veio ali dentro todos os parafusos, né? Os itens pra instalar tudo. A boracha. Então, é isso aí, gente. Eu tava editando esse vídeo e eu vi que eu não mostrei pra vocês que o fundo da cuba, ela é com esse material colado nela. Que, então, é pra ser o anti-ruído. E, então, quando a água bater nela, não vai fazer aquele barulhão todo. Então, eu achei um detalhe bem interessante. Um acabamento muito bom. Olha como ela é embaixo, que eu não tinha mostrado pra vocês. Olha, gente. Só coloquei aqui por cima também a parte do ralo pra mostrar pra vocês. Mas não tá corretamente, só larguei em cima. Aí, ele tem também esse sistema aqui pra fechar quando precisa. Achei legal que tem esse acabamento com um silicone. E isso aqui é muito engraçado, gente, porque é muito grande. Olha o tamanho disso aqui. Então, eu achei o ralo dele bem grandão. Eu acho que condiz, né, também com a proporção do tamanho da cuba. E aí, fica assim, com o cestinho. E o cestinho, gente, também, ó, independente. Colocar naquela lateral ou nessa lateral aqui, como eu tinha mostrado pra vocês no começo. Aí, é indiferente. E também, né, pode botar em cima da pia, porque ele tem pezinhos. O que é muito bom também, né? Aqui tá tortinho. Será que dá pra arrumar? Ó, gente, aqui o Adriano acabou de arrumar. Tu consegue colocar pra dentro, de volta. E outro detalhe, a gente tava aqui olhando, né, e falando. Ela tem uma estrutura muito boa também. Ela não é, tipo, mole, sabe? É um material bem firme e resistente. Esse escuredor, no caso. Outro detalhe que nos fez comprar essa cuba, a torneira, ela vai aqui, nesse lugar aqui. E o lado bom é que quando a gente for ligar e utilizar ela, geralmente, se tu tem a torneira na pedra, como eu tenho lá fora, na outra cozinha, na garagem, geralmente molha aqui ao redor. E assim, se molhar, escure tudo diretamente na pia, por conta desse degrau, né, se tu for olhar. E por ter a torneira em cima desse acabamento aqui. Então, é isso aí, gente. Esses foram os maiores detalhes aqui da cuba. Mas, então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo mais mostrando as atualizações aqui da casa, o que chegou de material, o que foi comprado. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria mesmo trazer esse vídeo aqui, compartilhando um pouco da parte de diário de obra e do que a gente ainda tem pra fazer na casa. Porque algumas pessoas me perguntaram se a gente já tinha parado com o diário de obra e não. A gente tá fazendo aos poucos, colocando cada prioridade na frente. Então, assim que terminar o muro, vem a minha cozinha, que eu quero muito ela prontinha aqui pra deixar a minha casa cada vez mais aconchegante. Um super beijo pra quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau.